Um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça vai reunir as informações processuais e pessoais de todos os presos sob custódia. Isso vai permitir que qualquer pessoa saiba quantos presos o país tem, onde eles estão e por qual motivo estão encarcerados. É o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Ele foi apresentado ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O sistema já funciona em Roraima e vai ser implantado no Amazonas até abril do ano que vem. E começou hoje aqui na capital um mutirão do Procon para renegociar dívidas bancárias. Seu Osimar fez uma compra no cartão de crédito para um conhecido. A pessoa deixou de pagar a dívida. Resultado? Prejuízo certo em nome sujo? Por isso ele veio resolver esse problema. Eu estou tentando arrumar esse dinheiro para mim conseguir. Pagar eles se eles aceitarem. Pelo menos a metade é o que eu vou tentar conseguir. A procura constante de pessoas com pendências, como cartões de crédito, empréstimos e cheque especial foi o motivo desse mutirão. A ideia é renegociar débitos. Para isso, o Procon vai precisar de informações sobre as dívidas. A renda que ele atualmente recebe, qual é o valor do débito, quanto ele pretende pagar. E diante disso, a instituição vai fazer uma análise e o consumidor vai ter a resposta quanto a essa negociação do débito que ele pretende firmar. O Procon ainda não tem o número exato, mas a fila de inadimplência é grande. O mutirão pode ser a saída para resolver o impasse entre endividados e os bancos. Mas cuidado, com um nome limpo na praça, isso pode ser um convite para fazer mais dívidas. O objetivo do Procon não é instigar ainda mais o consumidor à procura de novos créditos que no decorrer vai vir a débito. Então o consumidor tem que realmente pensar e repensar para verificar se de plano ele necessita daquele serviço ou produto que ele pretende. Seu Zimar está de olho mesmo, é em se livrar das dívidas e espera que a resposta do banco seja positiva. Espera que o banco aceite a sua proposta? Se Deus quiser ele vai aceitar, em nome de Jesus, eu estou esperando. O mutirão vai até o dia 1º de dezembro. Os atendimentos são realizados na sede do Procon Manaus, que fica na rua Afonso Pena, no centro da cidade. Lá funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal deve prejudicar o polo industrial de Manaus nesse fim de ano. A vistoria de contêineres é feita em ritmo lento. A mobilização dos auditores é para pedir a regulamentação definitiva do bônus eficiente e da progressão funcional. Um acordo já foi assinado pelo governo federal em 2016, mas segundo a categoria, até agora não foi cumprido. Já está com cerca de 20 meses de atraso e o acordo não está sendo cumprido por um impasse com o Ministério do Planejamento, principalmente a figura do ministro Diogo, que se recusa a cumprir o acordo em relação à Receita. Mais de 30% dos trabalhos são feitos nos portos e aeroportos de Manaus. E os únicos produtos que estão sendo liberados são os perecíveis e os medicamentos. A vistoria dos contêineres até é feita, mas de uma forma bem lenta. Esse atraso se deve a um pouco mais de rigor com o que eles estão sendo feitos nesse momento. Não está sendo feita nenhuma arbitrariedade e o atraso se deve a isso. Estamos cumprindo, sim, até muito mais que os 30%. E a gente está tendo cuidado de, no caso de medicamento, mercadorias perecíveis, não deixar que essa situação atrapalhe isso ou venha a causar um prejuízo maior a quem precisa. A paralisação é nacional e por tempo indeterminado. Em instantes, polícia procura homem que fez arrascão na Ponta Negra e baleou uma pessoa. E mais, Rio Negro volta a subir e a velocidade da cheia vai depender das chuvas. Nós voltamos já.